Fala pessoal que me acompanha, sejam muito bem-vindos, também aí os meus alunos e os meus clientes vou mostrar uma maneira de você se aposentar em menos de 3 anos, exatamente isso lembrando que isso daqui pessoal é apenas um planejamento que eu passo para os meus alunos os meus clientes, uma gestão financeira utilizando a nossa estratégia, o nosso operacional e também o nosso copy trading totalmente no piloto automático então lembrando que eu sempre falo do mínimo, R$ 2.660 só que dessa vez eu vou colocar um aporte mensal de R$ 300 qual o período? 28 meses então esses 28 meses a gente vai colocar aqui ao mínimo 15% que é o que o nosso software vem entregando com consistência a sua renda total nesses 28 meses seria de R$ 231.305,75 trazendo isso para cá, para daqui 28 meses ok, vamos lá, são 1 ano e 4 meses, são 2 anos e 4 meses vamos tirar o aporte mensal, vamos aqui deixar um mês e nós temos aí a sua renda mensal de R$ 34.695,86 lembrando que isso é um planejamento então em 28 meses você estaria aposentado com R$ 34.695,86 realmente é surreal e se você ainda não faz parte, não conhece o nosso trabalho eu aconselho que você clique no link da descrição e fale diretamente com o nosso comercial para que você possa estar planejando o seu futuro e a sua aposentadoria em 28 meses eu vou ficando por aqui e até a próxima a sua aposentadoria... a sua aposentadoria...